Minha mãe avisou que até os inimigos vai querer ser meu amigo pra tentar me derrubar Deus abençoou, ô vitória chegou Ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos, vai tá sempre no meu coração Ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão Dez amigo, pouco estava ali comigo, só Deus e Deus me deu a mão Ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos, vai tá sempre no meu coração Ó pai, só gratidão